Eu vou conversar com eles Ela está fazendo um sucesso, o filme está bombando A boneca mais famosa do mundo, a atenção criançada Está aqui com a gente, a Barbie e o Ken Ela está chegando Oi Barbie, oi Ken Gente, que felicidade ter vocês aqui Que ótimo estar aqui com você também Me conta, o musical da Barbie neste domingo vai bombar, né? Conta um pouquinho, ok? Vai sim, o musical da Barbie neste domingo Às 17 horas no teatro Alberto Maranhão Vai ser incrível, né Barbie? Vai ser ótimo, vão ter todas as nossas amigas lá da Barbie-lândia Muita roupa, muita coreografia, não é, Ken? Uma troca de roupa, um estupato completamente infantil, né? Vale ressaltar isso O filme chegou, né Pri? E ele era mais direcionado aos adultos Então algumas crianças foram e se frustraram E a gente não queria isso, a gente queria Então baseado nisso, a gente pegou a temática da Barbie E trouxe para o universo infantil Afinal, a Barbie sempre foi um brinquedo de criança Exatamente E Barbie, me conta muitas roupas para trocar Porque a criança ela adora a minha Barbie, né? Com certeza Com certeza Uma Barbie, um monte de brinquedo Até pinuca Ah, eu vou contar Eu tinha uma Barbie lá em casa Eu tinha duas Barbas Eu tinha as Barbas de bonecas E eu tinha uma Barbie que era só o corpo assim Que eu mudava o cabelo E tinha uma Barbie que eu fazia maquiagem Que era só o rosto dela assim Adorava Ah, eu acabo achando Eu tenho as Barbas de bonecas E a gente tem uma Barbie chamada Barbie estranha Ah, é verdade, é verdade Eu acho que... Ah, vai ser doido Eu acho que eu faço o cabelo Eu acho que eu faço o cabelo Eu acho que eu faço o cabelo Eu acho que eu faço a Barbie Exato Aquela Barbie que todo mundo brinca É, exato Ela fica demais, ela fica meio esquisita É, estranha Eu arrumei uns cabelos assim Eu cortei umas franjinhas, sabe? Uma maquiagem também diferenciada Então a Barbie, então vai ser uma nostalgia também Para as mamães que vão levar os seus filhotes para assistir Exato E me conta, vai ser no teatro Alberto Maranhão, não é isso? Isso, é a partir de que horas? A partir das 17 que começa, né? Mas a bilheteria vai estar aberta E também quem quiser comprar, pode comprar lá na hora É, vai ser das 14 horas A bilheteria vai estar aberta Mas eu... Tem resto de... É, eu iria antes Eu iria a Simpla, tá vendo no Simpla.com E também nas lojas da Jaana Bebe Exato E eu vou dizer uma coisa, viu mamãe Estão assistindo aí Os espetáculos da Companhia Era Uma Vez Eles bombam E acabam, então não garante Não deixa Ah, vamos ver só para domingo No dia Se tiver sol, se tiver chuva Não, lá é coberta Mamãe, se tiver chove Dá pra ir E me conta A gente sabe que esse boom, né? Da Barbie, todas as crianças Elas entram, né? A gente vê como a Companhia Era Uma Vez Vocês fazem os espetáculos A Padre da Canina Vocês estão sempre atualizados Do que está acontecendo, né? E o que tem de diferente Dessa apresentação agora? Eu acho que as coreografias, né? Estão bem diferentes Eu tenho coreografias muito elaboradas E também a gente fala É um espetáculo educativo, né? Também Fala sobre profissões O que as crianças querem ser quando crescer Sobre os sonhos Sobre os sonhos Tem também muita amizade Então é um espetáculo para a família inteira Educativo e muito infantil Quanto tempo de duração? Tem 55 minutos É, perto de uma hora É, hoje ela foi meio com criança pequena, né? Que assim, atrai a atenção Mas também não demora muito Não fica aquela coisa Ah, não Ele é super dinâmico Ninguém vai ficar cansado não Tem muitas trocas de roupa Troca de cenário Então a criança não se cansa É muito legal Eu já estou aqui assim, ó Você postaram o número pra gente? É isso? Você tem a apresentação pra gente? Eu sei lá A Companhia Era Uma Vez Mesmo É a releitura dessa música Que está tocando a Barbie Girl Só que atualizada Atualizada E fala sobre as profissões também Tem o nosso clipe no canal Do youtube.com Barra Se Era Uma Vez Que é o nosso canal no youtube E também está em todas as plataformas digitais Spotify, Deezer Todos os que vocês quiserem Ela vai estar lá também Você vai se sentar pra gente? Sim Vou até me dar contato também Eu quero aproveitar tudo Solta o som da produção Pode ficar nesse espaço aqui A parte dele mesmo A nossa produção vai Eu vou deixar lá Oi, Barbie Oi, girl Pronta pra brilhar? Só se for de novo Vamos lá, o mundo é seu Sou a Barbie Girl Meu mundo pode ser seu Se estudar Se escoçar Não tenho uma luz Sou como eu quero Empoderada Se liga na parada Metida, mimada É o que pensam de mim Carros, roupas, enjeias com caras Decorada Sua casa é toda no pink Estilose Também inteligente Trabalhei Desde sempre Tenho uma vez Sem profissões Sou a Barbie Girl Meu mundo pode ser seu Ah, ah, bem Muitas profissões Tem que estudar mesmo Né, esse baile? Muito, gente Eu quero agradecer demais É sempre um prazer Estêvê-los aqui na TV Ponta Negra Sucesso Ken, Barbie Convida todo mundo Pra domingo A partir das 5 horas Exatamente, gente Domingo, 5 horas da tarde Em teatro Alberto Maranhão Espero todos vocês Com a galera inteira Da Barbie Land A companhia era uma vez Vai ser incrível Os ingressos estão sendo vendidos Pode falar agora Os ingressos estão sendo vendidos No Simpla.com E na Jaana Baby Então A gente espera você lá, viu? E é um espetáculo Pra toda a família Pra criança Toda a família Principalmente Pra as crianças Vocês vão se divertir muito Eu prometo Então aproveita As crianças Nesse espetáculo Nessa barba As crianças podem ir Obrigada, gente Obrigada Tchau